Paralíma com o Ferê Tô de boné pra trás E risquinho na sobrancelha Perfume exalando Camiseta do Palmeiras Tô de boné pra trás E risquinho na sobrancelha Perfume exalando Camiseta do Palmeiras Tô de boné pra trás E risquinho na sobrancelha Perfume exalando Camiseta do Palmeiras É forrote do novo De topão, tô forte E aí